Sinto em condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz, dizendo eu em te buscar e te salvar. Aleluia! Glória a Deus! Então percebi que eu já era seu, bem antes de existir o Senhor te escolheu. Valeu a pena perder a minha vida e o teu amor se encontrei. Em que almas são as tuas digitais? Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça percurrou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, onde ela superabundou. Aleluia! Aleluia! Então percebi que eu já era seu, bem antes de existir o Senhor te escolheu. E ele te escolheu nessa noite. Valeu a pena perder a minha vida. Aleluia! 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 Meu coração, meu coração, Senhor. Hoje o pecado abundou, hoje ela superabundou. Amém!